A putaria aqui vai rolar, DJ Biel bota ela pra mamar, DJ A5 bota ela pra mamar Mamar bem gostoso e mamar sem arranhar O DJ Biel, Elix, tu é o predileto dela O DJ A5, tu é o predileto dela Rapaz, ó, vim aqui da vila, sarra com a pôr, a pôr, a pôr, a pôr a perereca Rapaz, ó, vim aqui da vila, sarra com a perereca, sarro com a perereca Dojo fala pra tu, então daquele jeito Tu sarrata, rata, 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 rata com o bumbum Então daquele jeito Tu sarrata, rata, 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 rata com o bumbum Oh, a putaria aqui vai rolar DJ Biel bota ela pra mamar DJ A5 bota ela pra mamar Mama bem gostoso e mama sem arranhar 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 Oh DJ Biel, Elix, tu é o predileto dela Oh DJ A5, tu é o predileto dela Faz uma vinha aqui da vila, sarra com a pom, a pom, a pom, a pom, a perereca Faz uma vinha aqui da vila, sarra com a perereca Sarro com a perereca Dojo fala pra tu, então daquele jeito Tu sarrata, rata, 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 rata com o bumbum Então daquele jeito Tu sarrata, rata, 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 rata com o bumbum Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Morda, 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 m